Eu nunca fui uma pessoa de procurar o médico, de ir ao médico regularmente. Minha vida era trabalho. E quando eu decidi me aposentar de vez, eu já sou aposentado há alguns anos, mas eu continuei trabalhando. E aí, em 2021, eu estava trabalhando lá no aeroporto Macapá. E teve aquela situação da pandemia, e lá também teve uma pagama, aquilo me motivou muito a eu parar de trabalhar e voltar para Belém. Isso em 2021. Já em 2022, no início de 2022, eu estava com uma hérnia umbilical e resolvi fazer, procurar o médico para verificar quais seriam as possibilidades de operar essa hérnia. E nos exames de laboratório, foi identificada uma hepatite C, com uma carga viral muito alta. E já com o comprometimento do fígado. com uma aparência cirrótica. Do laboratório, partiu-se para os exames de imagem, tomografia computadorizada. E na tomografia, constatou-se a cirrose em estado bastante avançado. Há um grau lá, que eu não lembro aqui qual era o grau. Mas o médico, na ocasião, me falou que era uma situação muito grave, que eu teria que correr quanto ao tempo, que a minha situação era bem crítica. Detalhe, eu não sentia nada. Eu não tinha nenhum sintoma. Entendeu? E partiu-se, então, aí para o tratamento da hepatite C com medicação. Vou até adiantar para vocês que tudo, tudo isso foi arcado, ou custeado, digamos assim, pelo SUS. Nada é feito na rede particular. Até então, eu teria, tinha como diagnóstico apenas a cirrose. E a cirrose me daria um ganho de eu continuar, né, sobrevivendo, né, e de acordo com a progressão ainda, né, porque tem um sistema que o médico mede ali qual é a sua capacidade, sua condição de estar convivendo com aquela doença. Se você atingir um determinado nível lá, você é indicado automaticamente para a lista de transplante, certo? Então, eu fiquei tratando, né, trimestralmente no médico, e fazendo os exames e aí acompanhando. É MELD, o nome do processo que eles usam para avaliar a situação. E aí, quando foi uns seis meses depois que eu estava em tratamento, o médico, né, pediu para fazer uma ressonância magnética, que a ressonância, ela te dá, né, uma condição mais profunda, digamos assim, da situação do seu órgão, né, do seu corpo. E nessa, nessa, nessa ressonância, foi constatado que eu estava com dois nótulos no fígado. E um deles era cancerígeno, já no estágio, né, cinco, digamos assim, que era o máximo ali. Então, o doutor, né, inclusive foi o mesmo que fez o transplante, ele disse, olha, com essa condição aqui, você tem que ir para a lista de imediato. E aí, pegou lá meus dados, na hora lá, e ele encaminhou esses meus dados para a central de transplante, e já voltou para o meu celular, que é o Conectexus, eu já como zero onda fila. Entendeu? É para a gente entender como é que funciona isso, né, questão de dinheiro, né, questão de fama, é questão de prioridade, de urgência, porque o nódulo, nos termos médicos, científicos, sei lá, ele a cada quatro meses ele dobra, e a primeira medição dele era de dois centímetros. Então, com quatro meses ele poderia ir para quatro, e com oito meses ele para seis. E com cinco você já não faz mais o transplante. Ali, a questão de fazer logo o nódulo transplante é depender justamente do doador. E para ter esse doador, você tem que ter uma compatibilidade. Primeiro, sanguínea, né, mesmo sangue, idade. O doador tem que ter sua idade aproximada, tem que ser mais novo do que você. Salvo engano, tem que ser abaixo de 50 anos ou de 60 anos, eu não posso te afirmar. E aí, peso, você entendeu? E aí você fica naquela expectativa de qualquer hora você ser acionado. Tem todo um processo, tem reuniões, tem lá dizendo como é que você vai fazer, tipo um planejamento, né. Olha, se você for acionado, você vem, já traz sua mala, não sei o que e tal. E aí, num belo dia, eu fui acionado aqui, por volta de dez horas da noite, né. Que uma senhora, uma senhora de 50 anos, estava com uma orte cefálica e que havia a possibilidade de haver essa doação. Essa doação, né. E aí eu fui já para a Santa Casa para internar. Enquanto eles foram verificar, quais eram as condições do órgão que ia ser transplantado. E aí, quando foi cinco horas, eles confirmaram, olha, nós vamos fazer captação. O que é fazer captação? Vai lá na pessoa, daí eu não sei se ela já está falecida ou não, entendeu? Eles vão, tiram os órgãos, não é só o fígado, tiram vários, né. Aí tiram o órgão e com um aparato policial, né, uma série de coisas aí, que eles foram buscar, acho que no Metropolitano. Tenho certeza, tá. E marcaram a cirurgia para dez horas da manhã. O órgão foi compatível, foi uma cirurgia bem sucedida. Eu deveria permanecer setenta e duas, a quarenta e oito horas, a setenta e duas horas na UTI. Eu só fiquei menos de vinte e quatro horas, porque eu estava em boas condições. Aí você vai para a enfermaria e, de praxe, você fica no mínimo dez dias. O que que acontece ali? Você recebeu um órgão novo, o organismo vai fazer o quê? De primeiro, rejeitá-lo, né. E aí tu, as tuas enzimas hepáticas, uma série de elementos, né, do corpo, do sangue, eles alteram. E aí você vai ter que dosar um imunossupressor e ver se teu organismo, seu organismo acerta. Porque você pode, inclusive, na hora rejeitar e, de repente, até, né, ser fatal. Mas aí você fica durante seis meses, até um ano, nessa expectativa de dar rejeição. Ela pode acontecer, inclusive, depois. Tem muito número de retransplantes. Aí o retransplante é uma outra coisa. Muda muito, né. Por exemplo, aqui era para eu estar falando com vocês aqui com máscara. Isso é uma condição, né, é uma prescrição médica, né. Mas aí, como está só eu e vocês aqui, eu deveria perguntar, ah, alguém está gripado, alguém está resfriado. Não, né, mas eu só posso sair com máscara, né, para eventos mais movimentados. E aí, você fica muito debilitado. Você perde massa muscular, né, você perde peso. E aí você tem que recuperar. Como é que você faz isso? Ah, eu faço academia, né. E com isso tem a medicação, a imunossupressão, que ela é para a sua vida toda. Ela começa num nível, né, de número de comprimidos do seu tomar, com dosagem. Ela vai diminuindo. Aí chega bem baixinha. Depois, aí tem um princípio de uma rejeição. Aí já aumenta a imunossupressão. E aí você vai conviver a vida toda com isso. A sensação de uma nova vida, ela já vem após, quando você acorda. Quando você acorda, né, que você recupera os sentidos, digamos assim. Se você diz assim, pensa assim, eu nasci de novo, né, então foi me dada uma segunda chance. E essa segunda chance, talvez, quer aproveitar mais do que a que eu tinha antes, né. E aí você pensa muito no doador, né, na família do doador. Que isso não é tão fácil, não deve ser tão fácil, né. E eu te confesso também que, assim, entre nós, nós brasileiros, nós não temos essa cultura ainda da doação. Até para doar sangue é complicado. E se eu fosse falar para vocês aqui quanto é complicado isso, o pré-operatório, você tem que arrumar não sei quantos doadores. Aí você tem que arrumar pessoas que tenham plasma para te doar. Não é só a doação, é só o órgão em si, entendeu? E uma série de exames cardiológicos, por exemplo, eu só posso fazer, só fiz a cirurgia depois de ser avaliado por um cardiologista. Aí eu já fiz extra, extra SUS, fiz através do meu plano de saúde, entendeu? Aí hoje eu vivo normalmente, eu estou aposentado, né, eu fico tranquilo. Eu me preparei para isso, eu me preparei para a aposentadoria. E realmente, no final de semana eu estou lá em Mosqueira, eu tenho uma casa lá em Mosqueira e tal, e fico andando por aí. E no dia de semana é academia, né, e tal, faço uma caminhada também, sem restrições. Inclusive de força e tudo, normalmente. Alimentação normal, é bom explicar para vocês, né, porque a gente tem um acompanhamento mensal, semestral, às vezes até quinzenal, de repente, dependendo dessas enzimas. Nós temos aí um psicólogo, um nutricionista, um endocrinologista. E no início, logo, você tem um dentista te acompanhando, você não pode ter infecção nenhuma. Por exemplo, eu estou aqui com o tornozelo machucado, né? Então eu não posso tomar anti-inflamatório. Então tudo para mim é mais difícil nesse sentido. Por quê? Não é que eu não possa tomar. Eles não recomendam para você não agredir um fígado, né, que colocaram em mim que ele está extremamente saudável, e eu, né, e eu, digamos assim, comprometer, isso que eles chamam de enxerto. Ele é mais sensível. Ele sempre será sensível porque o organismo vai sempre tentar rejeitá-lo, porque é um corpo estranho, né? A questão de ser doador, isso precisa ser, como eu falei, né, nós não temos uma cultura. Se for precisar na sua família, na sua, na minha, ninguém nem sabe quem é doador na família. Eu estava conversando com a presidente, que nós estamos, eles estão aí regularizando uma associação dos transplantados hepáticos. Eles já estão há muito tempo fazendo isso aí. Eu entrei recente agora lá, ainda tive ontem lá, colocar minha assinatura e meu CPF. Assim, a lei não regula isso ainda, mas ela deveria regular para quem não fosse doador se manifestasse. Você está entendendo? Faleceu, tem condições, transplanta, porque é uma situação que vai deteriorar. A pessoa morreu, vai perder todos os órgãos. E aquela que está precisando não vai nem saber, né? Então, a central do transplante, ela deve funcionar dessa forma. Isso é uma sugestão minha. Isso não tem nada ainda regulado. Hoje, para ser doador, a família tem que ser informada pelo doador em vida, porque na morte dele, ela doe, o órgão dele autoriza a doação. Porque o processo tem que ser muito rápido. Por exemplo, o fígado, se eu não me engano, ele aguenta 24 horas. Para as suas demais, nem tanto. Como se faz hoje com sangue. Você não doa o sangue, vai lá, doa o sangue. Mas, doar o sangue, você doa em vida. E tem os transplantes em vivo também, vocês já viram falar nisso. Isso aí é a questão mais familiar. Porque isso tem que ser feito dentro da família, essa doação. Agora, a questão da doação, a gente tem que divulgar muito. Hoje, você vê que a imprensa realmente tem feito o papel dela, né? Tem divulgado. A questão do Faustão aí trouxe à tona esse assunto. Até porque o Faustão é famoso, tem dinheiro, é rico, pulou a fila. Não é. A gente que é transplantado sabe como funciona. Ninguém pula essa fila. Não pula, não tem como, porque é tudo anônimo. O médico que fez o meu transplante, ele não sabe quem é o cara lá que faz a seleção. Você entendeu? Então, para conhecer bem de vocês, o Belém já está no 13º transplante, Santa Casa, tá? Ele precisa de mais 27 transplantes para que comecem a se fazer os transplantes de alta complexibilidade. No caso, os retransplantes e outros casos que são em maior risco de fazer transplante. Não conhece? A CIDADE NO BRASIL